Olá, meus amores, meus queridos gateiros, seja... Meu Deus! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, gente! E hoje a gente vai trazer um assunto muito importante, gente, mais um assunto importante, que é sobre alimentação. A gente sabe que a alimentação dos felinos é a base para a saúde deles, né? E hoje a gente vai falar de alguns sinais de que seu gatinho realmente não está se dando de maneira nenhuma com a ração que você está dando para ele, tá certo? Então fica até o final do vídeo, assista direitinho, presta bem atenção a esses sinais, tá bom? Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para mais gateiros, para que eles possam também dar uma melhor qualidade de vida para o gatinho deles também. E comente! Comente, gente! Vocês estão ajudando muito o canal. Muito obrigada, gente! Então, gente, como sabemos, as rações, elas vêm com muitos grãos, né? Milho, soja, o trigo. Então, muitos gatinhos, eles sofrem uma certa intolerância a esses grãos que vêm na ração, tá bom? Então, quanto pior a qualidade da ração, mais grãos vêm. Inclusive, né, o glúten, que muitos animaizinhos têm uma alergia, uma sensibilidade muito grande ao glúten. É, além de vinho, os grãos, vem todos os problemas que os péssimos grãos causam. É. A gente sabe que os nossos gatinhos, eles são carnívoros e eles não recebem muito bem carboidratos, né? Ou uma dosagem alta de carboidrato. Eles não absorvem bem. E daí, começam a ter as complicações. E também, gente, tem gatinho, por incrível que pareça, que tem alergia à carne vermelha. Então, se você compra uma ração, né, de carne e tá dando pro seu animalzinho e ele tá tendo também algum tipo de reação, fica de olho. Vai pro veterinário pra que ele possa ver isso aí, tá bom? É, porque, às vezes, ele pode até contrair também esse tipo de alergia por estar comendo durante um longo período de tempo essa ração que não presta. E sobre aquela questão também, né, às vezes não vem carne, vem farinha da pior qualidade. Então, tudo isso vai acarretando. Se não acarretar uma doença de imediato, vai começar a acarretar esse tipo de alergia. É verdade. Então, pessoal, pra poder perceber esses tipos de sintomas que podem aparecer, independente da idade do seu filhote, você tem que prestar muito bem atenção. Porque ou pode ser por uma doença, que ele vem a contrair, ou por alergia alimentar. Porque é muito parecido. Então, mais uma vez, a gente sempre incentiva vocês sobre a questão de fazer exames e levar ao veterinário. Porque você pode confundir, entendeu? Achando que é uma coisa. Aí vai começar a dar remédio por conta própria. E o problema todinho tá na alimentação. Então, meus amores, vamos ver alguns sinais que o seu gatinho pode apresentar. Que você deve ficar atento, tá certo? Se realmente é uma alergia que ele tá tendo, se não é. Esses sinais, gente, eles são fáceis de identificar porque você tá vendo. Mas é difícil de diagnosticar. Pra você saber o que realmente, de onde é que tá vindo aquele problema. Então, fica ligado. Observe. Fique sempre de olho no seu filhotinho, certo? Não deixe... Vez por outra, você, quando for brincar com ele, você dá uma olhada, veja o comportamento, se mudou. Tá bom? E um dos sinais muito importantes, gente, é a coceira. Às vezes, o seu animalzinho, ele tem alergia à soja, ao glúteo, ao milho, ao trigo. Então, o que é que acontece? Ele vai comendo aquela alimentação bombardeada de carboidratos. E daí, ele começa a se coçar bastante, a causar feridas, né, Luiz? A queda de pelo. Aí, o que é que você diz? Pensa, eita, meu gato é caseiro, não sai de casa e pegou fungo. De onde foi que vem esses fungos? Ou então, você pode até achar que é pulga. Eita, pra ir, pulguem. É. Aí, você vai catar... Aliás, tem gente que vai querer colocar logo o remédio. Oxe, vou acabar com essas pulgas agora. Nem vê, nem procura fazer um cafunézinho nele, procurar pra ver se realmente é. É verdade. Não é problema. E, às vezes, o animal se coça tanto que causa ferida muito feia, gente. Aí, você vai deduzir, meu gato tá com esporotricose. Meu gato nem sai de casa e tá com esporotricose. É, pelo menos o começo. Acha que já é um começo. Já é um começo, né? E não é. É justamente, pode ser uma alergia alimentar que ele tá tendo. Que, provavelmente, vai deixar a pele do seu gatinho toda vermelhada. Porque tem aqueles locais que ele vai coçar num único local, ou então ele vai começar a se coçar no corpo dele todo. Aí, pode você, quando for alisar ele, começar a ver que a pele dele ficou mais vermelha. Principalmente o gatinho que tem a pele clara. Aí, você vai ficar, uxi. Aí, vai pensar que é alergia a alguma planta. Entendeu? Vai pensar que foi algum fungo, feito o Rita falou. E nada mais é do que a alimentação. A má alimentação. Outro ponto interessante também, é ele começar a ficar com otite. Aí, você vai pensar também, se o seu gato, né? Que pare com isso, por favor, gente. Ele começa a sair. Ele é de sair? Não deixe. Porque muitas pessoas vão pensar que é o sereno. A frieza da noite. Aí, pensar se é porque ele levou chuva. E também pode ser a alimentação que causa esse tipo de otite. É verdade. O animalzinho se coça tanto que começa a ferir a orelha. Aí, o que é que acontece? Você pensa que o animalzinho pegou sarna. Você pensa que o animalzinho pegou fungo. E é uma simples otite. Que poderia ser cuidado da maneira correta. O animalzinho fica bom. E você medicando, medicando, medicando. E aquele problema está na alimentação. E a bactéria se tornando resistente. Aí, você nem muda a alimentação. Aí, continua tratando. E o problema voltando. E quando volta, gente. O problema, quando volta, ele sempre volta mais forte. Aí, às vezes, pode ficar até com secreção. Saindo pus. Aí, o gatinho fica com aquela agonia o tempo todinho. Aí, você pode achar também que é pulga. Entrou algum bichinho. E nada mais é algum problema que está vindo do intestino dele. Do intestino. Geralmente, gente, os problemas dos gatinhos, eles realmente se desenvolvem pelo intestino. É feito a gente. A saúde da gente está no intestino, né? Então, a dos nossos gatinhos também. Então, o seu gatinho é o que ele come. Entendeu? Geralmente, é isso que acontece. Eu não falo tanto problema renal. Claro que uma má alimentação causa um problema sério renal. Mas, já tem gatinho que tem uma certa predisposição a ter um problema renal. Não mais que você cuide, dá uma boa alimentação. Mas, tem aquela predisposição. É, vem aquela questão também da imunidade, né? Uma alimentação ruim, a imunidade dele vai ficar lá embaixo. Aí, tem isso também. Outro problema também, outros sinais que o seu gatinho possa ter, gente, é o vômito e a diarreia. A gente já falou aqui que vômito e diarreia nunca é normal. Principalmente a diarreia, né? Nunca é normal no seu animal. Aí, às vezes, você acha que o gato está vomitando ração. E você, às vezes, quer tratar o vômito e o gato ainda continua vomitando a ração. Às vezes, o seu gatinho está com diarreia. Aí, você quer tratar a diarreia e aquela diarreia nunca acaba. E você tome probiótico, você tome medicamento para parar a diarreia e aquela diarreia não para. Porque o problema, possivelmente, deve estar na alimentação. Tá entendendo? Então, você vai tomar remédio, toma remédio agravando o fígado, agravando os rins desse animal. E toma remédio e aquele remédio não está surtindo efeito. Então, porque o problema está na ração. Imagina. Aí, continua com ração ruim e tome remédio. Aí, vai prejudicando o intestino dele, baixando a imunidade e, novamente, continuando o remédio mais forte. Porque, provavelmente, vai voltar a doença mais forte. Coloca o remédio mais forte e ainda continua com a ração ruim. Então, vai terminar indo a óbito. É verdade. Ou então... É uma doença crônica, né? Isso. É isso que eu ia dizer. Quando for descobrir ser tarde demais, então a visita ao veterinário é indispensável. É indispensável. A partir do momento que você decidir o jeito de adotar um gatinho, você está adotando um filho e você vai carregar nas costas uma responsabilidade muito grande. Entendeu? E ainda é mais complicado, né? Porque a criança chega em um período que ela vai dizer o que sente. O gato não. Vai ser a vida toda você ter que estar sempre observando ele. No comportamento dele, se ele vai mudar. É. Então, não deixe para medicar procurando aqui no YouTube medicamento, porque cada caso é um caso, gente. E o veterinário de vocês vai fazer vários testes para saber de onde é que está vindo aquela alergia. É. Se é alimentar, se não é uma alergia, se é uma dermatite, tem que ser averiguado. Porque não adianta. Tem medicações naturais que são muito poderosas. Mas você tem que saber qual é o problema para fazer. Então, pelo menos, fazer os exames para saber o que é que ele está tendo. É. Mesmo natural, né, Luísa? A gente não pode dar de todo jeito. Tem que ter uma alimentação. Mesmo sendo natural. Até para a gente que é ser humano. Você for com uma... Ah, não. Chá é bom para isso. Não sei o quê. Se você tiver um problema que não pode tomar aquele chá... Vai passar. Veja só, pessoal. Até com relação à troca da alimentação, vocês têm que ter cuidado. Digamos que você ficou com suspeita da alimentação, né? Falaram para você, não, essa alimentação não presta. Eu vi um vídeo no YouTube que fala muito mal dessa alimentação. Aí você vai trocar por conta própria. Se não analisar direitinho, pode continuar do mesmo jeito ou pode até piorar. É principalmente se um dos sintomas ser a questão do vômito e da diarreia, né? Se ele não fizer a troca correta da ração, aí vai agravar mais ainda. Ou seja, é muito perigoso fazer as coisas por conta própria. Quando se trata de saúde, quando se trata de vida, tem que ter muito cuidado. Porque senão, você com a melhor intenção, pode terminar prejudicando. Infelizmente. Aí tem que ter uma orientação profissional para que aí sim você saiba o que você pode fazer. O interessante é que até na questão da troca da ração. A gente já explicou algumas vezes aqui no vídeo que você não pode trocar de maneira súbita, né? Eita, vou jogar fora o que tem aqui ou então acabou, já vou logo para outra. Isso pode ser outro problema. Lembrando também sobre as questões hormonais, que a alimentação, as rações, elas podem prejudicar bastante nisso. Principalmente também a soja, quando vem, né? Pode dar hipertirianismo. Porque quando os hormônios não estão bem equilibrados, aí podem surgir vários tipos de doenças e alergias, como a gente veio falando agora. É verdade. Então, gente, se seu gatinho está passando por algum desses sinais, procure um veterinário. Não tente resolver em casa, tá bom? Somos uma comunidade de gateiros que amamos nossos animaizinhos. Então, vamos fazer um pouquinho de sacrifício por eles, porque eles merecem, gente. Tá bom? Eles merecem todo o nosso amor, todo o nosso carinho, todo o nosso esforço. Para a gente dar uma melhor qualidade de vida para eles. E os bichinhos não vêm a sofrer por a gente tentar resolver situações em casa, tá bom? É. Se você está com dinheiro curto, todo mundo está. Hoje em dia, a situação não está fácil. Mas sempre tem uma épocazinha que a gente está amasfolgado um pouco. Então, não deixe seu filhotinho de lado, não. É hora de comprar roupa e ir para festas de final de ano, como está chegando agora. Se divertir, mas a prioridade deve ser o seu filhotinho. Pense neles, né? Então, foi isso, gente. O vídeo espero que vocês tenham gostado de coração, tá bom? Sejam bem-vindos aos novos que estão se achegando. Muito obrigado, gente, pelos comentários de vocês, que vocês aí estão apoiando demais o canal. A gente fica muito feliz com isso. Porque é um sinal que as nossas informações estão chegando onde a gente quer. A gente está conseguindo ajudar. E vocês ajudam a gente, para que a gente possa ajudar vocês. É verdade, tá bom? Então, um beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho